Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa, redação em ciências. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que Deus ilumine a mente de cada um de vocês de forma tal que compreendam todo o conteúdo aqui explicado, em nome de Jesus. Bom pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de ciências, tá? Os conteúdos a serem estudados sobre as fases da lua e também sobre os eclipses, tá? Logo de início aqui, pede-se que revejam a figura 5.1. Essa figura 5.1 está lá na página 124 do livro de vocês, do livro de ciências. Qualquer coisa vocês dão uma pausa na videoaula aí e observem direitinho essa figura. Essa figura 5.1 é a figura da das fases da lua, tá? E como você explica os diversos aspectos da lua ao longo do mês? Você sabe explicar? Quem não consegue explicar, acompanha comigo aqui a explicação a respeito das fases da lua, tá? A lua, né? Que é o satélite natural da Terra, ela não tem luz própria, tá? Quem sabia disso, ótimo. Quem não sabia, tá? Aí pode estar se questionando, não é professora, mas como que a lua ilumina a Terra, né? Como que a noite de lua cheia fica tudo iluminado? Muito simples, tá? A lua, ela reflete a luz do sol, tá? E só por isso podemos vê-la, tá? Então, aquela luz que vemos na lua, não é a luz dela, tá? Essa luz, ela vem, ela é uma luz refletida do sol, tá? Então, a luz do sol reflete na lua que acaba passando também, chegando também até o planeta Terra, tá? E no decorrer do trajeto que a lua faz ao redor do planeta Terra, a lua, ela pode ficar mais ou menos iluminada, tá? Então, dependendo do trajeto que ela estiver percorrendo, ela pode ficar mais ou menos iluminada. E por essa razão que, às vezes, a vista aqui da Terra, né? Vista aqui da Terra, a lua apresenta diversos aspectos ao longo do mês, né? Quem resolver parar para observar a lua no decorrer de um mês inteiro, vai observar que ela vai apresentar diversos aspectos. Ela não é sempre cheia, ela não é iluminada só a metade, ou ela não é sempre escura. Ela tem várias fases, tá? Tem vários aspectos. Aí, esses aspectos aí, eles são chamados de fases da lua, tá bom? Nós temos aqui, ó, uma imagem que mostra um pouquinho a respeito dessas fases da lua, tá? Essa parte branca, ela indica a posição da lua que está iluminada pela luz do sol, tá? A parte escura é a parte em que a luz solar não chega até a lua, tá? Então, a lua passa por todas essas fases aí no decorrer do mês, tá bom? Então, vamos compreender como que essas fases da lua, elas acontecem, tá? Se vocês quiserem fazer o experimento, de acordo com a explicação aqui e a imagem, vocês podem utilizar aquela bola de sopor que vocês utilizaram para fazer o movimento de rotação, né? Para simular o movimento de rotação, vocês podem utilizar aquela mesma bola para simular aqui as fases da lua, né? Para compreender melhor as fases da lua. É só você tirar aquele clipezinho que vocês tiveram que colocar na aula anterior e no lugar você esfincar um lápis, tá? Então, você chama ou um primo, ou uma prima, ou uma irmã, se não tiver nenhum desses, pode chamar um pai ou a mãe para fazer esse experimento, tá? Esse experimento não é para ser postado no grupo, é só para vocês compreenderem melhor, tá? Como ocorre as fases da lua, tá? Se não, vocês podem apenas acompanhar pelas imagens que eu estarei passando aqui na videoaula, tá? Bom, primeira coisa, você vai segurar o lápis com a bola de sopor um pouco acima do seu rosto, tá? E a frente, né? A frente do seu rosto e um pouco acima de inclinada, um pouquinho inclinada, né? E a outra pessoa vai pegar uma lanterna, né? E vai iluminar, né? Estejam vocês num ambiente um pouco mais escuro. E com isso, você perceberá que a face da lua que está voltada para você, que está em sua direção, ela vai estar totalmente escura, tá? E a outra face que você não vê no momento que você estiver segurando a bola de sopor, ela estará toda clara, iluminada pela luz da lanterna, tá? Então, nessa imagem aqui, o menino está representando o sol, né? Com essa luz, a luz da lanterna é o sol. A bola de sopor vai ser a lua e a menina que está segurando a bola de sopor vai ser como se fosse o planeta Terra ou as pessoas que estão aqui na Terra, né? Como elas veem a lua quando, ou não veem, né? Quando a lua está entre o sol e a Terra, tá? Devido a haver uma certa inclinação na órbita lunar e em relação à órbita terrestre, então, o sol, a lua e a Terra, eles não estão alinhados, não estão na mesma direção. Há uma certa inclinação aí, tá? Mas quando a lua está entre o sol e a Terra, dessa forma aí, não conseguimos vê-la, né? Não conseguimos vê-la. E aqui tem uma pergunta, você sabe qual fase da lua está representada nessa posição? Não sabe? E mais na frente nós falaremos um pouquinho mais aprofundada, de uma forma mais aprofundada, mas eu posso falar para vocês qual é a fase, né? A fase em que a lua está, a lua nova, né? Em que não conseguimos enxergá-la no céu. Por quê? Porque a face da lua que está em nossa direção, quando está nessa posição, né? Ou seja, a lua entre o sol e a Terra, a face dela está toda escura, tá? Então, não conseguimos vê-la e, dessa forma, o nome dessa fase é a fase da lua nova, tá bom? Se você, né, você estiver segurando a bola e você girar de modo a ficar de costas para a lanterna, igual a menina fez aí, ela girou e ela ficou de costas para a lanterna. E ela continuou olhando para a bola de isopor. Essa parte, né, da bola aí que ela está olhando, em que a lanterna iluminou totalmente essa parte aí. Então, a face que a menina está olhando da bola de isopor aqui, da bola de isopor aí, ficou toda clara, tá? Essa fase aí, né, lá na frente a gente vai perguntar também para você que fase que é. Essa fase aí é a fase chamada de lua cheia, tá? Então, a lanterna é o sol, a menina aí, no caso, está fazendo... Ela está como se fosse o planeta Terra ou as pessoas que moram na Terra, a forma que ela enxerga a lua quando ela está nessa posição aí, nesse trajeto, tá? Nessa posição do trajeto, tá? Em que ela percorre ao redor do planeta Terra. Então, nessa posição aí, a luz solar, ela bate toda na lua. E com isso, nós conseguimos observar a lua toda clara no céu, que é a lua cheia, né? A fase de lua cheia, né? E por que a Terra não fica totalmente na frente da lua? Por causa da... Igual eu já havia falado, por causa da órbita, né? Óbita lunar, ela é um pouco inclinada em relação à órbita terrestre, tá? De forma tal que quando a Lua, quando está nessa posição em que a Terra está entre o Sol e a Lua, a luz do Sol reflete totalmente na Lua e a Lua, e essa fase é da Lua cheia, tá? Lua cheia, nessa fase aqui. Então, vocês podem perceber que metade da Lua está sempre iluminada pelo Sol, tá? Mas a outra metade está escura, tá? Isso ocorre no decorrer do trajeto, né? Que a Lua faz ao redor da Terra, tá bom? Agora, a outra pessoa, o estudante aqui no caso, ela vai se posicionar com uma figura 5.21, tá vendo aí? A menina se posicionou com uma figura 5.21 e ela vai observar que a metade da bola está iluminada e a outra metade está escura. Observem aí, ó. Se ela ficar nessa posição e observar a bola de isopor, ela vai observar que metade da bola de isopor está iluminada e a outra metade está escura, tá? Isso. E com isso, ela vai poder explorar, tá? Todas as partes. Ela pode, por exemplo, se você fizer esse experimento em casa, você pode explorar todas as partes, né? Vai fazendo, vai girando, né? Enquanto a pessoa estiver com a lanterna e vai observando a bola de isopor, tá? Conforme você for observando, essas observações que você estiver fazendo, né? Em relação à bola de isopor sendo iluminada pela lanterna são, na verdade, ilustrações, né? A forma de você ver, de certa forma, na prática, como ocorrem as fases da lua, tá bom? Então, a lua, ela apresenta diversas fases, como eu já havia falado e sendo que quatro delas são as mais conhecidas, tá? Que são lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante, né? Observa aí, ó. Lua nova, né? Toda escura, né? Que é quando está naquela posição, que a lua está entre o Sol e a Terra, tá? Então, a lua nova. Não conseguimos enxergá-la porque a face da lua que está voltada para a Terra, ela está toda escura, tá? Quarto crescente, que são essas três fasezinhas aí. A lua cheia, quando a lua solar, ela bate totalmente na lua. Isso aí ocorre quando a Terra está entre o Sol e a lua, né? Devido à inclinação, uma certa inclinação na órbita. Na órbita, então, a lua solar, ela bate totalmente na lua. E aqui da Terra, nós conseguimos ver toda a lua cheia, né? Toda a face da lua. E a quarta minguante, né? E a lua nova novamente. Então, nós temos aí essas fases, as fases mais conhecidas da lua, tá? A posição iluminada da lua que é vista em cada fase do seu movimento, decorre do movimento de translação, tá? Em torno da Terra e da posição da lua, tá? Em relação ao Sol e à Terra, ok? Então, antes de examinar as fases da lua, que veremos com mais detalhes logo à frente, é importante que vocês compreendam que o plano de órbita lunar, igual eu já havia falado, ele é inclinado, tá? Em relação ao plano da órbita da Terra, tá? Ao redor do Sol. A inclinação aí é de cerca de 5 graus. Então, devido a essa inclinação aí, tá? Então, devido a essa inclinação aí, aí conseguimos ver a lua cheia, né? A lua crescente, a lua minguante, devido a essa inclinação, ok? Agora observe aí a figura 5.24, tá? E nessa figura 5.24 aí, mostra as fases da lua durante a trajetória ao redor da Terra. Deixa eu levantar um pouquinho aqui mais. Ó, observe. Tá vendo? Então, aí tá mostrando o trajeto, né? Da lua. Aí tá mostrando aí na imagem 1, a 2, a 3 e a 4, tá? Observem a numeração direitinho dessa imagem. Tá vendo? O 1, eu tenho aí o Sol, a Lua, a Terra, tá? Na imagem 2, né? Número 2, procurem aí o número 2, tá vendo? Então, na imagem 2, eu tenho aí a Lua já na lateral, tá? E a 3, eu tenho a Lua na posição Sol, Terra, Lua e a 4 já no lado oposto, né? No lateral aí da Terra. Então, vocês perceberam aí que no momento 1, né? Na imagem 1, no momento 1 lá da figura 5.4, a Lua ocupa uma posição em que sua metade iluminada pelo Sol fica oposta à Terra, tá? Então, a Lua está entre o Sol e a Terra, como eu já havia falado pra vocês, mas não necessariamente alinhada. Então, está entre o Sol e a Terra, mas não alinhada, não necessariamente alinhada, tá? Essa é a fase da Lua Nova, tá? Como eu já havia falado pra vocês lá no início, tá? E nela não é possível ver a Lua no céu, tá? Então, nessa fase da Lua Nova, não conseguimos ver a Lua no céu, tá? Então, voltamos lá. Ó, o momento 1 é esse aqui, ó. Onde tem o 1. Nessa fase aí, né? Não conseguimos ver a face da Lua. É onde ocorre, é onde é a fase de Lua Nova, tá? E a face que é voltada pra Terra nessa imagem, nesse momento 1 aí, a face está toda escura. Então, por isso não conseguimos ver, ver a face, tá? Da Lua. Então, à medida que a Lua, ela segue o seu trajeto, então, conforme a Lua vai seguindo o seu trajeto, né? A posição dela muda em relação à Terra. Então, ela vai mudando, vai mudando a posição dela em relação à Terra e ao Sol, tá? E aí, nós conseguimos ver a parte da região, começamos a ver a parte da região iluminada. Cerca de 7 dias depois dessa Lua Nova, há o momento da figura 2. Então, da Lua Nova para o momento da figura 2. Vamos voltar lá no momento da figura 2. Ó. Então, eu tenho aí o momento 1, tá? O momento 2 aí. Do momento 1 para o momento 2, a Lua, ela demora mais ou menos 7 dias, tá? Pra chegar nesse momento 2 aí, tá? E nesse momento 2 aí, a Lua, o Sol e a Terra ocupam posições de forma, com um ângulo mais ou menos de cerca de 90 graus, tá? Então, há um ângulo entre eles, né? Que formam um ângulo de cerca de 90 graus, tá? Entre o Sol, a Lua e a Terra, ok? Então, nessa posição, a fase da Lua, que é vista da Terra, fica com a metade iluminada, tá? E a outra metade escura, tá? Essa fase aí, ela é chamada de quarto crescente, tá? Porque a região iluminada está crescendo. A região iluminada está crescendo. E é um quarto do ciclo da fase da Lua, tá bom? Então, essa fase 2 aqui, a Lua está crescendo. Do momento 1 aí para o momento 2, é mais ou menos 7 dias, tá? Quando a Lua está aí nesse momento 2, é mais ou menos, a posição dela, que ela ocupa, é cerca de 90 graus de direção, tá? E a parte fica escura, a outra parte fica clara, tá? De forma que essa fase, esse momento 2 que eu mostrei para vocês, é chamada de quarto crescente, tá? E a Lua continua sua trajetória, tá? E quando a região visível iluminada vai aumentando, até a Lua ficar em posição quase oposta à do Sol em relação à Terra, tá? Nesse momento, que é o momento da figura 3, a face da Lua voltada para a Terra fica toda iluminada, tá? E é a Lua cheia, tá? Então, vamos voltar lá, ó. O momento 3 é esse momento aí, ó, tá vendo? Momento 3, então ela está totalmente, ela está praticamente oposta ao Sol, aí fica a Terra entre o Sol e a Lua, tá? Devido à inclinação que há na órbita lunar em relação à órbita terrestre, então ela fica um pouquinho mais elevada. Dessa forma, a Lua solar, ela chega totalmente na face da Lua e essa face, né, nós aqui, nós que estamos aqui na Terra conseguimos enxergar essa face lunar totalmente, que ela vai estar toda iluminada. E essa fase aí é a fase de Lua cheia, tá bom? Então, continuando aqui, então ela continua a seguir seu trajeto, né, em sua órbita e a parte iluminada visível para nós vai diminuindo, tá? Então, quando ela chega na Lua cheia, essa Lua cheia, toda essa luminosidade, ela começa a diminuir, tá? E cerca de 7 dias depois da Lua cheia, chega o momento em que novamente a Lua, né, a Lua, a Terra e o Sol, eles estão em um ângulo de 90 graus outra vez, tá? E nesse momento, no momento 4 da figura, né, que nós veremos lá novamente, nessa posição apenas metade da Lua é vista e a outra metade fica escura, tá? Essa fase é chamada de quarto minguante, porque a região iluminada está diminuindo, está minguando, tá? Então, nessa figura, nesse momento 4, tá? É chamada de quarto minguante, porque nesse caso aí a Lua, ela está diminuindo a luminosidade, ela está minguando, indo em direção à Lua nova novamente, né? De forma tal que na Lua nova, já sabemos que não conseguimos ver a Lua, né, devido os raios solares não baterem na face em que a Lua está voltada para nós, em que a face lunar, a face em que observamos aqui da Terra, tá? Então, essa face aí, quando ela está na Lua nova, nós não conseguimos vê-la, né, devido não a ver a Lua solar, né, devido a Lua solar não refletir nela. E a Lua solar está refletindo no lado oposto. Então, a Lua, ela prossegue sua trajetória, após sete dias, né, do quarto minguante, temos outra vez a Lua nova, que é, e recomeça um novo ciclo. Por isso que fala ciclo, é como se fosse um movimento circular, tá? Então, ela começa de nova, vai para quarto crescente, vai para a Lua cheia, vai para quarto minguante, e chega a Lua nova novamente. E, ao chegar na Lua nova, ela começa todo o ciclo, tá? Lembrando que, nesse percurso aí, ela vai mudando sempre de fases, né, ela vai ter diversas fases. Mas aí, as fases mais conhecidas são essas, Lua nova, quarto crescente, Lua cheia, quarto minguante, ok? Então, o ciclo das fases da Lua leva mais ou menos um mês, né, 29,53 dias em média, tá? E esse ciclo, ele é usado para marcar o tempo, né, ele serviu como base para a elaboração de calendários por vários povos, tá? E foi a partir do ciclo lunar que surgiu o mês, né, que atualmente, atualmente com cerca de 30 dias. Além de determinar a contagem do tempo, né, de conhecer as fases da Lua, pode ser importante também para determinar atividades como pesca, surf, já que a fase da Lua afeta intensamente, afeta a intensidade das marés, ok? E vocês notaram que a Lua, ela, apesar dela demorar cerca de 27 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra, como já havíamos estudado, o ciclo das fases da Lua, ele leva mais tempo, tá? Essa diferença ocorre porque as fases da Lua não dependem apenas dos movimentos lunares, tá? Elas resultam do alinhamento entre Sol, Terra e Lua, ok? Eu quero esse Conexões Ciências e Sociedade, Mitos e Estações no Céu, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani, Astronomia e Biodiversidade, O Sol e os Pontos Cardeais. Então, esses três textinhos aqui da página 138, eu gostaria que vocês fizessem a leitura dele, tá? Isso aqui é para ampliar um pouquinho mais o conhecimento de vocês a respeito desse conteúdo estudado. Façam a leitura, marquem, né? Usem lápis, caneta, o marcador de texto para marcar as partes mais importantes. Não tem necessidade de fazer resumos, sínteses não, síntese não, tá? Mas façam a leitura, por favor, ok? Prestando atenção direitinho. Então, esse aqui é só para ampliar um pouco o conhecimento de vocês a respeito do que eu acabei de falar, tá? Agora eu falarei com vocês, explicarei para vocês agora, respeito sobre os eclipses, tá? Então, existem dois tipos de eclipses. O eclipse solar e o eclipse lunar, tá? Então, como algum de vocês já observaram uma eclipse? Eu já observei, tá? Mas foi há muito tempo, né? Quando eu era ainda adolescente, eu observei uma eclipse. É muito legal, tá? Então, no sexto ano, geralmente, né? Vocês estudam um pouquinho a respeito do alinhamento dos astros, né? A respeito do eclipse, né? E o eclipse solar, ele acontece quando a Lua, o Sol e a Terra, eles se encontram sobre a mesma reta e a Lua passa entre o Sol e a Terra, tá? Então, por alguns minutos, a sombra da Lua é projetada sobre uma região da Terra. Ué, professora, né? Agora você fala, ué, professora, mas a senhora falou que quando a Lua está entre o Sol e a Terra, é apenas a Lua nova. Sim, sim. Mas só que eu falei também que ela, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, é quando ela está de forma que não é alinhada, é meio desalinhada devido à órbita lunar ser inclinada em relação à órbita terrestre, tá? Então, só que devido ao movimento, chega a determinado tempo que essa órbita, de certa forma, ela se alinha. Quando, no trajeto da Lua, ao redor da Terra, ela consegue um alinhamento perfeito, né? Em que fique o Sol, a Lua e a Terra alinhadinho, todos na mesma direção, então, a Lua, ela vai ficar, ela vai refletir, quer dizer, ela vai projetar, né? Não refletir, mas projetar a sua sombra em determinada região da Terra. E determinada região da Terra, nessa determinada região da Terra em que a Lua projetar a sua sombra, ocorrerá o eclipse solar, tá? Isso quando o alinhamento for um alinhamento perfeito, tá? Observem aí a figura 5.27, tá? Em que há uma sombra com duas regiões distintas, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu tenho aí Sol, tá vendo? Sol. Aí eu tenho a Lua. Aí eu tenho a Terra. Vocês estão observando aí direitinho? Nesse momento aí, houve um alinhamento perfeito, tá? A Lua, o Sol e a Terra estão na mesma direção, alinhadinhos, tá? E a luz, a sombra lunar, ela é projetada em uma região da Terra aí. E vocês podem perceber que tem dois tons de sombra aí. Eu tenho uma sombra um pouco mais intensa, tá? Essa sombra, essa parte interna aí, ela é chamada de umbra, tá? Onde não incide, não incide luz do Sol, tá? Ou seja, a região em que a umbra, né? Que essa luz mais escura bater aí, vai ficar totalmente escura, tá? E também tem essa, na lateral da umbra, eu tenho a penumbra, tá? Que é uma sombra um pouco, que é uma sombra não tão escura assim, tá? A penumbra, essa parte mais externa aí, é uma sombra parcial, tá? Em razão da incidência de alguns raios solares. Então, na região onde a umbra, ela incide, ocorre o eclipse solar total, tá? Então, no local onde tem a umbra, observem, localizem o nome umbra. Então, no local onde a umbra, a sombra chamada umbra é projetada na Terra, Nessa região, nesse local aí, ocorre um eclipse solar total, tá? Agora, na região onde, na região da penumbra, né? A luz do Sol, ela é parcialmente bloqueada e apenas uma parte do Sol deixa de ser visível, tá? É o eclipse parcial do Sol, tá? Então, a Lua, ela percorre a sua órbita em volta da Terra e a Terra segue girando em torno de seu eixo, tá? Dessa forma, a sombra da Lua também se desloca, né? Pela superfície do planeta. No momento em que a sombra não se projeta sobre a Terra, o eclipse termina, tá? Então, apesar da Lua ficar entre o Sol e a Terra, toda vez que a Lua nova, tá? Como eu acabei de explicar pra vocês, o eclipse só acontece de vez em quando, tá? Isso porque o plano da órbita lunar é inclinado, como eu já havia explicado pra vocês, tá? Em relação ao plano da órbita da Terra. Assim, a maioria das vezes, o Sol, a Lua e a Terra não ficam exatamente alinhados, tá? E a sombra da Lua não incide sobre a Terra, tá? Então, não é projetada sobre a Terra. Se as duas órbitas estivessem exatamente no mesmo plano, teríamos um eclipse solar, um eclipse solar por mês. Então, se todas as vezes, né? Todas as vezes que ocorresse de ser a fase de Lua nova, se por acaso a Lua, o Sol e a Terra ficassem alinhados, então, se todas as vezes isso ocorresse, então, todo mês nós teríamos um eclipse lunar, tá? Mas não é isso que ocorre, né? Há essa inclinação na órbita lunar em relação à órbita da Terra. Dessa forma, o que temos apenas é a Lua nova, tá? Porque no decorrer da Lua, na fase da Lua nova, a sombra da Lua não é projetada na Terra, tá? Mas isso ocorre de vez em quando. Então, se vocês podem simular isso também, tá? Usando a bola de isopor, a Lua interna, tá? E vocês verão. Ó, regule a distância direitinho, ó, tá vendo? Vocês podem simular isso aí também com a bola de isopor. É só vocês regular a distância direitinho da bola, tá? Cobrir a bola com a luz da lanterna e vocês perceberão uma sombra, né? Quem tiver de fora, por exemplo, quem tiver com a lanterna, perceberá que haverá uma sombra no rosto e isso aí estará representando o eclipse solar, ok? Agora, observe essa outra imagem aqui, a imagem 5.29, né? O que acontece aí é que quando a Terra, ela fica entre o Sol e a Lua, né? De maneira alinhada também, tá? Não é inclinada. Porque quando ela fica, lembra que eu havia explicado pra vocês? Quando fica o Sol, quando fica o Sol, fica a Lua, a Terra e a Lua, geralmente é Lua cheia, tá? Mas isso quando a Lua, ela está um pouquinho inclinada em relação à óbita, então vai ficar mais ou menos assim. Uma certa, a Lua, a Terra um pouquinho mais abaixo, a Lua um pouquinho mais acima, a luz solar vem e reflete no Sol e a luz, essa luz refletida vai até a Terra, tá? Então, dessa forma, vai ser o quê? Vai ser a Lua cheia. Agora, se houver um alinhamento, ou seja, se o Sol, a Terra e a Lua estiverem alinhadas na mesma, em uma mesma direção, em uma mesma linha, então o que vai acontecer? Vai acontecer o eclipse lunar, tá? Por quê? Porque a Terra vai ficar entre o Sol e a Lua e a sombra da Terra, ela vai ficar na frente da Lua de forma que ficará tudo escuro. Então, você pode fazer essa experiência, né? Você pode ficar de costas para a lanterna, posicionar a bola à frente dos seus olhos, tá? E sua cabeça, que vai estar representando a Terra, ela deve estar na mesma linha que a lanterna, tá? Então, nesse modo aí, vocês vão estar conseguindo fazer a representação do eclipse da Lua, tá? Então, o eclipse lunar, ele acontece quando a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua. Nesse caso, a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, como eu já havia falado, encobrindo-a totalmente ou parcialmente, tá? Então, no eclipse lunar, pode-se observar que a sombra da Terra projetada na Lua tem um formato circular, tá? Por isso, isso é um tipo de evidência, né? De que a Terra, ela é esférica, ok? Então, aqui tá mostrando, ó. Estão observando? Então, eu tenho o Sol, a Terra e a Lua. Todos esses três alinhados, né? O Sol alinhado com a Terra e com a Lua. De forma que a sombra da Terra, ela vai encobrir a Lua. E assim ocorrerá o eclipse lunar. É assim que ocorre, né? O eclipse lunar, ok? Eu tenho aí mais um textinho, Viva a Curiosidade, tá? Esse texto também eu quero que vocês façam a leitura dele, né? Destacando as informações principais, tá? Então, pra essa aula, eu vou deixar pra vocês essa videoaula, tá? A leitura desse textinho aqui. Eu vou estar colocando lá na agenda de vocês, tá? Eu sempre coloco uma agendinha antes de postar a videoaula. Então, eu vou estar colocando quais são os textinhos que vocês têm que fazer a leitura para ampliar o conhecimento de vocês. E vocês vão estar fazendo, vão estar marcando, sublinhando os pontos principais de forma que ampliem o conhecimento de vocês, tá? Então, nessa aula, como é somente uma aula, eu quero que vocês usem o tempo da aula pra assistir essa videoaula, pra fazer a leitura desses textinhos, desses textos, né? Que eu estarei colocando aí pra vocês fazerem a leitura, demarcar, né? Fazer observações a respeito dessas curiosidades a mais aí a respeito do que foi explicado, tá bom? E a atividade, não vou deixar pra vocês hoje, vou deixar para a próxima aula, ok? Qualquer coisa, estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp, fiquem com Deus, no grupo do WhatsApp, fiquem com Deus, até a próxima aula, tá bom?